Clayson, acessórios automotivos, Penápolis, São Paulo Salve galera, como vocês estão? Tudo certo? Ó, tô aqui apresentando hoje pra vocês esse novo produto da Seven Driver aqui, tá? O MB400S de 8 polegadas Esse modelo aqui que eu vou fazer o unboxing aqui, ele é de 8 ohms Porém ele tem na versão de 4 ohms também, caso você precisar aí, entendeu? Vou tá abrindo ele aqui pra vocês terem uma noção de como que é esse produto aqui, beleza? Vamos lá Abrindo ele aqui ó, vem bem lacrado 2 grampos aí Show de bola Aqui logo de início A gente já Já encontra aqui, né O manual dele Com os parâmetros tudo certinho aí Especificações técnicas, parâmetros elétricos, parâmetros mecânicos Descrição do produto e tal Aqui A gente tem Os parâmetros de estilos mal dele Tudo certinho aqui E aqui atrás Nessa mesma folha a gente tem O termo certificado de garantia, né Termo certificado de garantia Só preencher tudo certinho aqui, beleza? Agora vamos pro produto que É o que mais interessa a vocês, né Tirando ele aqui da embalagem Ele vem com outro papelão aqui ainda, né Vamos arrancar esse papelão Tirando ele aqui Bicho bem bonito, né Vocês podem estar conferindo aí O tamanho da palma mais ou menos Tá? 8 polegadas Aqui atrás 400 watts musicais 200 watts RMS Esse modelo aqui, lembrando É de 8 ohms Mas a gente tem o de 4 ohms também Caso vocês precisarem Aqui, nessa parte aqui Ele tem Os furos de ventilação Tanto aqui Pra ventilar a bobina E aqui atrás também Ele tem Essa furação, tá? Pra ventilar aí O produto é top mesmo, galera Uma das aplicações Uma das aplicações desse produto Você pode estar utilizando aí na Na sua caixa de médio grave, tá? Ele tem uma resposta muito boa Você pode estar utilizando ali pra dar os médio graves abaixo da corneta ali, né E colocando uma corneta e um tweeter junto Vai dar um som muito bom Tem um pessoal também Que utiliza esse produto aqui na porta É... Abre alguns carros Dê uma possibilidade de abrir um pouco mais da porta, né? E você tá podendo instalar esse tipo de produto Se seu carro for de 6 polegadas na frente A gente tem esse produto aqui também na versão de 6 polegadas, tá? Ele é basicamente as mesmas propriedades aqui, né? Ele é 241 RMS Tem 4 e 8 ohms, tá? Só muda o tamanho que é de 6 polegadas A gente já tem o vídeo dele aí no ar É... Vou estar deixando o link na descrição aí Tanto do vídeo Tanto do... Desse produto aqui no Mercado Livre, tá? E as especificações técnicas dele Pra você estar conferindo aí Beleza? Quem gostou do vídeo Deixa um like aí pra fortalecer a gente A gente tá sempre Trazendo novos vídeos pra vocês aí Com... Com as novidades do mercado, tá? É... Quem puder também compartilha aí com seus amigos Facebook, Instagram Tanto faz Dá uma força aí pra gente Pra gente tá sempre trazendo novidades aí pra vocês Abraço E até o próximo vídeo Creição Qualidade E porrada E aí E aí E aí Obrigado.